Oi gente, eu sou Renato Alcher e eu tô aqui no canal da Corredor 5 hoje pra mostrar a segunda parte da mixagem da música Pela Cura do Planeta. Ufa! Vamos começar. Cinco horas depois a gente começa a mix. Eu vou começar dando uma ouvida no baixo. Eu normalmente gosto de ir mixando com tudo aberto. Mas como é tanta coisa, eu acho que vai ser mais organizado se eu for abrindo as coisas, pelo menos até um certo momento. Então eu vou começar sem as vozes. O vocal tá fechado. Tá sem a compressão paralela. Inclusive aqui eu não coloquei nada, né? Eu vou colocar. Eu uso esse DBX 160 plugin da Waves. Eu uso ele aqui no meu track. Hino de compressão paralela eu uso ele também, só que uso ele com um setup bem mais violento. Aí depois agora tem que ver. Isso aqui é uma questão de nível, né? Isso aqui é uma questão de nível, né? Mas vai ser alguma coisa assim. Bom, vou começar pelo baixo aqui. Eu normalmente, eu gosto de usar um simulador de amp de baixo e tal, pra dar um pouco mais harmônico, pra dar um pouco de drive mesmo, mas ele já tá bem drivado. Então, em princípio eu não vou botar. Eu vou dar uma filtrada na alta dele. FWIGTEC 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 Eu estou insertando aqui um Puig Child da Waves, que é um compressor Varimu Eu vou colocar aqui um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um pouquinho mais Eu vou colocar aqui um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um pouquinho mais Eu vou colocar aqui um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um pouquinho mais Eu vou colocar aqui um F6 da Waves Eu vou passar o Puig Tech para depois dos compressores, porque eu não quero que esse boost de grave aumente a compressão Eu vou colocar um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um pouquinho mais Eu vou colocar aqui um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um pouquinho mais Um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um F6 da Waves, para ver se eu consigo controlar o grave um F6 da Waves É, 120 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto de fazer esses cortes com equalizador tipo esse assim, que é bem preciso, ele pode ser bem cirúrgico Eu corto as frequências que estão me incomodando aqui e depois lá no nível ou num outro equalizador desse tipo Eu dou um boost nos graves, nos agudos, o que precisar E aí High Pass Low Pass E aqui é uma compressãozinha E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou botar É, vou botar um Mochon aí aqui E aí E aí Não vai preocupar de... Beijo. Beijo. Vou jogar lá para baixo junto com os meus reverbs. Aqui. Atabaque. Vamos ver o que diz o atabaque. 150 e pouco. Vamos ver o atabaque. 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 Isso aqui é um looping, ó, sempre tem esse estourinho aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui nas minhas lexicons. Eu tenho duas para o BG, eu vou usar um hall e um chamber. Esse chamber eu vou usar ele bem grande. O hall eu vou deixar 2.8, tá bom. Vou fazer o seguinte aqui, vou tentar dobrar ele. Vamos lá. 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 O Stereo Maker, ele faz um Stereozinho, assim, e ele é bem compatível com o Mono. Eu gosto muito. É da Brainworks. Espera aí, essa é a nossa... Tiozinho, eu acho da sua maneira. Eu a cura minha命, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tigelas. Tchau, tchau. Eu vou botar um compressorzinho nesse master de percussão só pra dar uma mordidinha, mas... Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, aqui a gente vê a compressão paralela funcionando. Sem compressão paralela com, sem, com. Sem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Essa viola já tem uma sala maior em relação ao Tiago, então eu não vou usar o Ocean Way. Só vou usar o Plate. Adoro o som desse instrumento. E eu vou falar. E eu vou falar. Próximo candidato. Flauta das Montanhas. Armônio. 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 E aí Citar Vamos lá Impressorzinho aqui da Da Levo Cega 3 Citar 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 Eu estou aqui no VCA de IBG. Os rezadores eu vou deixar mutados por enquanto. Os backings eu vou deixar mutados. O coro aberto e as crianças mutados. Isso aqui é a voz inteira. Beleza, vamos lá. O coro aberto e as crianças mutados. 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 Tenho de novo amor. Tenho de novo amor. Tenho de novo amor. Bom, ok, é um ponto de partida. Na verdade, eu não devia ter começado por aí porque eu achei que eles iam cantar o refrão e tal. Mas enfim, vamos lá Eu vou catar os Ons aqui São vários, né? Bom, aqui eu tô duplicando os tracks de voz dos solistas Que além dos versos e refrões com letra Também fazem esse coro On Então cada um fica com dois canais Um pra On, outro pra partir com letra Os solos vão pra um grupo e pra um VCA E os Ons vão pra outro grupo e outro VCA Com setups de compressão, equalização e reverberação separados Esse vocalizizinho aqui eu vou jogar pra um reverb separado Só pra essa parte, depois eu mudo Vou fazer uma automação Vou jogar pra o 224-3 Arrô, família! Arrô, família! Arrô, família! Vários tracks aqui, eu já dei uma pré-equalizada Na hora que eu separei os Ons Arrô, família! Arrô, família! Aqui eu sigo setando os tracks de voz solo A voz do Leal é meio que o fio condutor da música Ele canta o primeiro verso sozinho E depois é o que mais faz intervenções com os outros rezadores Na voz dele eu tenho um Nive e tenho um 1176 também Nos outros eu só tenho um Nive Um que o outro eu tenho um Stereo Maker E lá no grupo de voz eu tenho uma compressão e equalização pra todos O send de efeitos eu faço no grupo Porque como são muitos tracks de voz O equilíbrio do send pro reverb ou pro delay pode ficar complicado Então dessa forma eu mando do grupo pra lá E o que vale pro delay ou pro reverb é a mix que tá entrando no grupo Então eu desencano dessa questão de ter uma voz mais reverberada do que a outra Bom, aqui nesse Onamashivaya eu tô colocando um delay Que aí é especial só na voz dela Então eu tô colocando só no track dela Quando eu quero um efeito de delay mais etéreo Normalmente eu uso muita alta Eu não coloco dump de alta e coloco de grave Ele fica brilhante, só que a sibilância fica um horror Então o que eu faço? Eu mantenho esse timbre aberto E faço uma automação de mute no send do delay E eu corto todos os S no send do delay Bom, aqui eu cheguei no refrão final Durante a música foi crescendo o número de cantores Em cada parte, né? No primeiro refrão tinha um grupo No segundo tinha mais gente E nesse último todos cantam Tô fazendo um grupo de região Com todos os cantores no último refrão Então eu vou ter um bloco com todas as vozes aqui no final Bom, essa solução aqui de fazer um bloco de regiões Com todo o couro final Me deu a possibilidade de ter um clip game único Pra praticamente todo o couro Que me ajuda bastante Porque tava enlouquecedor Assim, esse pulo de 15 dB Quando entrava todo mundo E assim fica mais controlado Agora Falta colocar as aberturas de voz As crianças E dar aquela equilibrada Uma pilotadinha ali Uma aqui Em algumas coisas Em alguns pontos Então A primeira coisa que eu vou fazer É dar uma mexida nos pans No final Dá uma automada nos pans do final Do couro grande Pra tá um pouquinho mais aberto E depois eu vou fazer um teste também Falando em Pra tentar abrir um pouco a imagem Eu vou Eu vou tentar Colocar um stereo maker no couro No couro Naquele grupo de couro Vamos ver o que acontece Primeiro Eu vou dar uma arrumada nos pans Aqui Do refrão final Pela cura do planeta Deus concorda em oração Pela cura do planeta Deus concorda em oração Pela cura do planeta Brainworks Stereo Maker Abriu bem Abriu bem Pela cura do planeta Deus concorda em oração Juntos somos muitos Na corrente de oração Quem nos alimenta Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Pela cura do planeta Deus concorda em oração Pela cura do planeta Deus concorda em oração Pela cura do planeta Pela cura do planeta Deus concorda em oração Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Pela cura do planeta Mais um stereo maker Quem nos alimenta Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Juntos somos muitos Na corrente de oração Juntos somos muitos Juntos somos muitos Na corrente de oração Juntos somos tantos Praticando a devoção Juntos somos muitos Juntos somos muitos Praticando a devoção Quem nos alimenta é a nossa oração Quem nos sustenta é a nossa devoção Pela cura do planeta, Deus concorda em oração 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 Agora as crianças Bom, tudo aberto, tudo relativamente equilibrado, tocando junto Então agora é ficar ouvindo, ouvindo Reequilibrando, procurando detalhes Fazendo uma automação aqui, a outra ali Como a sessão é bastante grande Eu uso muitos VCA's para fazer isso Então eu tenho um VCA para o BG inteiro Tenho um VCA para a voz inteira Tenho um VCA para o coroão Tenho um VCA para a abertura de vozes Tenho um VCA para os solos Tenho um VCA para violão Tenho um VCA da percussão Então eu vou, através dos VCA's Eu vou fazendo o equilíbrio Até chegar num ponto que me convença Bom, então, hora do bounce E aqui eu gravo o BG, aqui eu gravo os vocais, aqui eu gravo a mix Hoje é sábado, quatro e meia da tarde Comecei essa mix na segunda Não pensamos igual, nem olhamos do mesmo ponto de vista Mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia Se reconhecermos que a verdade em cada um É apenas um fragmento do todo Pela cura do planeta Pela cura do planeta Pela luz do firmamento Entre as forças de oração Chame a luz na consciência Reine a paz entre as nações Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Quem nos alimenta É a nossa oração Quem nos sustenta É a nossa devoção Pela cura do planeta Deus convoca em oração 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 Pela luz do firmamento Entre as forças do oração Chame a luz na consciência Reina, paz, sempre as nações Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Juntos somos muitos na corrente de oração Quem nos alimenta é a nossa oração Quem nos sustenta é a nossa devoção Pela cura do planeta, Deus convoca em oração 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 Pela luz do firmamento entre as forças de oração Chame a luz da consciência, reina a paz entre as nações Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Juntos somos muitos na corrente de oração Juntos somos tantos praticando a devoção Quem nos alimenta é a nossa oração Quem nos sustenta é a nossa oração Pela cura do firmamento entre as forças de Deus Pela cura do planeta, Deus convoca em oração Pela cura do firmamento entre as forças de Deus Pela cura do firmamento entre as forças de Deus E entre com a paz e traslações. Pela cura! Feito. Vamos lá. Então aqui vai ser Pela cura do Planeta BG 1.0, a primeira versão. Aqui vai ser Vocal 1.0. Aqui vai ser Mix 1.0. Feito.